De volta para falar da Inventum, a feira de tecnologia e inovação que reúne vários projetos científicos em Pato Branco. Quem está lá é a repórter Michelle Arenza. Boa noite, Michelle. Tem alguma curiosidade aí para mostrar para a gente? Já começa com esse dinossauro aí atrás, né? Se movimentando. Exatamente, Franciele. A gente está bem no meio do parque aqui de Pato Branco, num dos lugares mais visitados e fotografados da Inventum, da quarta Inventum. E é aqui onde estão os dinossauros. Dá só uma olhada nesse tiranossauro Rex aí, um dos mais famosos dos dinossauros. Bem assustador, né? Se movimenta, tem essa iluminação da noite aí no rosto deles que deixam os dinossauros ainda mais assustadores. Uma menininha passou por aqui e disse o seguinte, que eles davam um pouquinho de medo, mas que era a parte mais legal da feira. E tem um tiranossauro Rex também um pouquinho mais profundo lá, que tem seis metros de altura, ou seja, chama bastante atenção aqui no parque. Agora tem muita coisa para visitar aqui na feira, na Inventum. E a gente deu uma passeada aqui pelo parque hoje à tarde e você vê agora na reportagem. Na entrada do parque de Pato Branco, um jeito tecnológico de registrar a presença. Com a câmera do celular, que faz o reconhecimento do código eletrônico de leitura, você passa a se comunicar com a Inventum. Isso é importante para vocês que visitam a feira e também é importante para a feira saber de onde vocês vêm, a faixa de idade. Muitas escolas aproveitam a Inventum para trazer os estudantes. E um dos locais que mais chama a atenção da garotada é o espaço dos jogos eletrônicos. Tem dos mais modernos, com realidade virtual e também uma exposição dos mais antigos. Eu estou achando a feira muito legal, com vários videogames, porque eu gosto, daí eu venho aqui bastante vezes, acho que é a terceira, quarta vez que eu já estou vindo. Tudo bem interessante. Quem passeia pelo parque também pode visitar o Museu da Pompeia, uma cidade romana destruída por um vulcão em 79 d.C., mas que a arqueologia conseguiu reproduzir através de moldes, de pessoas, animais e até costumes da época. A inovação, ela sempre precisa ser buscar o que fizeram no passado, né? Para soluções que a gente busca hoje na atualidade. A Inventum tem uma programação voltada para o conhecimento. Aqui os estudantes das Universidades Tecnológicas Federais de todo o Paraná estão apresentando mais de 600 trabalhos científicos. Também tem dezenas de palestras todos os dias. No espaço do Sebrae, muita informação para quem está de olho em negócios. Soluções tecnológicas para as empresas, para que incentivasse as empresas, os empresários, os empreendedores, a inovar também nos seus negócios. Direto do Rio de Janeiro, a Rede Globo de Televisão também está na Inventum e trouxe três palestrantes para falar sobre televisão, tecnologia e carreiras digitais. A missão do Bernardo é atrair talentos e, por isso, ele pesquisa muitos lugares pelo país. Ele conta que ficou surpreso com a vocação tecnológica de Pato Branco. E todo esse ecossistema que existe aqui em Pato Branco, em relação à universidade, sociedade, poder público, iniciativa privada, todos eles alinhados com um rumo em direção a conhecimento, cultura de inovação. E tudo isso é muito importante para a gente como empresa também. Quem se interessou pela palestra do Bernardo vai ser daqui a pouquinho, às 8h40 da noite, no pavilhão da Sociedade Rural, aqui no Parque de Exposições. Ele vai falar sobre carreiras digitais, os sete comportamentos para quem quiser entrar aí nesse mundo. Você está ouvindo uma música aí? Porque aqui no parque também tem apresentação, tem show, tem praça de alimentação para quem quiser vir com a família. E olha só essas luzes aqui também iluminando o parque. Afinal, nós estamos falando de feira de tecnologia. E a empresa que faz essas luzes também faz as luzes do Natal aqui em Pato Branco, de algumas atrações. E é aqui de Pato Branco, está na incubadora do Parque Tecnológico. Pato Branco que vem se destacando aí como polo tecnológico do Sudoeste e do Paraná. A Inventum começou na sexta-feira e vai até a próxima quarta-feira. Todos estão convidados a vir participar e a entrada é de graça, Francieli. Que bacana, né? Quanta coisa legal. E a feira fica aberta, gente, até às 10h30 da noite. Então tem tempo para o pessoal visitar. Obrigada, Michele, pelas informações.